E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de gameplay e vamos dar continuidade a nossa série de Mega Man X2 aqui no canal. E de começar eu já peço que deixe um like para eu saber se vocês estão gostando da série de Mega Man X aqui no canal. Eu vou deixar o link da playlist de como conseguir os itens do jogo do Mega Man X aqui nos cards e na descrição. Depois vocês conferem lá, beleza? Também já se inscrevam no canal para vocês não perderem o conteúdo de Mega Man X. E logo depois eu terminar a gameplay de X2 e virar X3, X4 até o X6 pessoal. Então se inscrevam para vocês no próximo vídeo e cliquem no sininho marcando a opção de todos para vocês receberem a notificação quando os itens do jogo forem lançar. Então vamos continuar fazendo gameplay. Então eu vou estar pegando o restante dos corações do sub-tank que tem na foto. Só relembrar que o que faz eu peguei o coração do sub-tank dela. Então é só vou pote e junkyard. Então é só para pegar o coração dessa. Então vamos pegar. A gente pegou a armadura, né? Perseguem o poder do Crystal Snail, né? Então a gente... É bem tranquilo, tá? É bem no início da fase para pegar o coração. Então a gente chega aqui logo no início, ó. Coloca o poder do Crystal Snail e a gente vai utilizar esse carinha aqui, né? Aquele com escudo para como plataforma, né? A gente vai cristalizar ele, usar ele como plataforma para acessar a área de cima. Então é bem simples, né? Pegar a vida do coração. Então beleza. Então vamos voltar. Pegar mais uma fase. Porque depois a gente vai obter um golpe especial, né? Então voltando aqui. Essa Volcano Zone a gente pegou o sub-tank e o coração. Essa Central Computer a gente pegou a armadura e o coração também. Deserf Base pegou o coração também. Dipsia Base. A gente não pegou o coração. E o... O sub-tank que tá nessa fase. Então só conferir o outro. E na nossa tank a gente pegou o coração, a armadura. E a L de Crystal a gente pegou tudo. Então só falta a Dipsia Base, tá? E essa é a fase que a gente vai utilizar também para recarregar tudo o nosso sub-tank. Então vamos... Olha tudo de uma vez, né? Lá. Ela tá ignorando aquela vida, tá? E vamos... Em frente. A gente pode usar... Ah, o poder? O poder daquela nossa armadura. Diga Cruncher. A gente pode usar isso aqui, ó. Cadê? A gente vai conseguir dar um bom dano, né? Tá. Diga Cruncher acaba derrotando instantaneamente, né? Então, pessoal, para pegar o coração, a gente vem aqui nessa parte de cima, tá? Aqui, seguindo para essa área esquerda, a gente vai ver que tem esses projectiles, né? Que flutuam. Então a gente tem que acessar eles para poder subir essa caverna subterrânea e pegar o nosso coração. A gente vem aqui, ó. Tem que pegar o tempo certo que eles estiverem baixo, tá? Pra gente poder subir. Então é tentar. Vamos tentando aqui. Baixou. Vamos esperar um tempo. Opa, acabei errando. Nossa, tá dando dash no ar. Não quero dar dash no ar. E vamos tentar aqui. Eita. Nossa, tem que dar sorte, hein? Se a gente estiver abaixando, pronto. Se a gente estiver abaixando, a gente sobe. E aqui encontramos o último coração que faltava para a gente. Agora vamos pegar o último sub-tank. Ele está nessa segunda parte. Acabou, ó. Vamos começar uma brechinha. Vamos aproveitar. Vamos pegar o sub-tank e depois a gente enche ele, tá? Então a gente vem mais ou menos nessa área aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Mais ou menos nessa área. Então nessa área, ó. Não tem mais teto, né? Então a gente vai ter que tentar chegar até o meio que nadar, né? Para a parte externa. E vamos conseguir pegar o sub-tank que está em cima dessa plataforma aqui, dessa caverna, tá? Então parece que a gente tem que usar o poder das bolhas, né? Deixa eu ver. Eu não lembro qual é. Ah, isso aqui. Então a gente carrega, tá? É necessário estar usando o poder da armadura de mão para a gente conseguir usar o golpe especial. Olha lá. A gente consegue dar os pulões, né? Então na ponta, né? Treinando, a gente consegue dar uma picada, né? E assim a gente obtém a próxima porta do sub-tank. Então vamos mudar aqui para a gente não gastar toda a nossa magia. O poder especial. E vamos agora encher todos esses quatro, né? A gente volta nessa mesma fase. Nessa parte secreta. Cara, é bem chato, né? E vem aqui, ó. Nessa parte secreta. Aqui. A gente vai conseguir carregar rapidamente. A gente vai usar os... Por aqui, ó. O Silk. Alguma coisa. Ah, então. Se carrega. E vai puxar um monte de sangue para a gente. Então é bem chato. A gente pode fazer isso o quanto é necessário. Enquanto tiver esse barulhinho, significa que aqui está sendo preenchido esse nosso sub-tank. Vou ficar até... O tubo. Ah, bem tranquilo. Então parou os barulhinhos. Como a gente pode ver, tem o nosso sub-tank tão cheio. Então a gente pode sair dessa fase. Então agora pessoal, a gente pegou todos os corações, todos os sub-tanks. Vamos para a primeira fase das partes finais, né? Ex-Hunt Stage e o Boss é desconhecido. Então... Vamos ver o que vai dar. A gente não morre muito, né? Eita, perdi uma vida ali. Deixa eu pegar. O cara chato aqui. Tá, pegando uma vida. Para ajudar a gente. Vamos aqui só. Um agadinho, ó. Pronto. Passamos ali de boa. É, mas tem aquele cara chato que fecha, né? É bem chato. É bem longo. Por enquanto está tranquilo. Mas daqui a pouco ele vai começar a ficar chato. E ele provavelmente vai acabar morrendo para descobrir. De novo. Agora, fala. Acrediu. Tomando dano. Tá, beleza. Tá, beleza. E aí, vamos lá pra cá? Não. Olha pra cá. Nossa, ele é um tiro carregado no máximo de derrotas de cara. Olha, olha o poder que... Ah, esse aqui é bom pra frente. Então, eu vou usar essa magia aqui. Opa. De novo, pode dar bobeira. Beleza. Passamos mais uma. Vou sair por aqui pra cortar um caminho. Total X Buster. Quero vir pra cá. Vem pra cá, né? Tem alguma coisa. Ou é só cortar caminho? Ah, ele é só cortar caminho. É só cortar caminho, tá? Então, aqui vai ser de novo esse cara. Pode ser bem chato. Esperar ele voltar, tá? Que tem que estar memorizado. Ah, aqui, ó. A gente cortou um caminho. Vai ser bem chato se eu não se visse pra aquele lado. Isso aqui, vamos tentar ir bem rápido, né? E conseguimos. Ufa. Acho que esse é o último. Mas aqui é mais rápido que a gente viu, né? Ó, só dois já derrachos. E já chegamos pro primeiro chefe, né? É relativamente rápido. Vamos ver quem é. Hum, então. Um daqueles caras. É, agora ele tem essas plataformas, né? É, ele é bem alerta dessa bola de spin dele. Então a gente tem que dar uma certa... Olha lá. Tem um padrão, entendeu? Ele é bem chato. Então é ficar controlando aqui. É o bom que... Opa, mudou. Nossa, ele tem resistência. Ufa. Batinho cheio nele ali. É, até de novo vem, por enquanto. Aqui, por trás. É, parece que ele se move. Mas não tem como saber o padrão. Quase bater de primeira. Acho que da próxima vai dar boa, hein? Porque a gente vai estar passando de cheio, né? Nossa, o Light vai estar cheio. E vai ser mais de sensível de se movimentar. Sem ter medo. Fá, porra. Vou ficar por aqui, assim. Tá, por enquanto ele está batendo em cima. Opa, que foi de lado aqui, ó. Ah, tá. Ele fica mudando. E fica aqui no bom tempo. Então, tá. Toda vez que ele pisca, ele muda o padrão. Opa, é. A plataforma amarela está não nos ajudando. Eu não tomo dano. Então, vamos para o celular aqui. Nossa, eu não acredito, hein? Eu acho que vou ter que gastar um sub-tank nele, hein, pessoal. Tô sofrendo. Então, vamos no nosso sub-tank. Prestar mais atenção. Achei que ia ser mais tranquilo, mas... Tudo bem. Ih, ele subiu. Eita. Nossa, não consegui acertar nada nele. Começou a bater diretamente. Nossa. Ui. Tá, põe no rolo agora. Ah, é bom ficar perto dessa plataforma amarela, né? Que a gente evita tomar muito dano. Mas também evita de bater nele, né? Caraca. Deixa eu usar um sub-tank. E eu não posso acreditar com ele de novo, não. O cara é bem chato, olha lá. Não tem padrão, velho. Ele bate e ganha-se. Lá, fui para cima, fui para baixo. Sem padrão nenhum. Pronto, derrotamos. O Violent. E... Tá. Acho que agora derrotamos de vez. Então, primeiro já foi. Violent. Então, deve ser uma fase para cada um dos três. Que estava com a parte do zero. E é isso aí. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado com o jogo de Gameplay. De Mega Man X2. Comenta aqui embaixo o que você está achando da série. O que você está achando do jogo de Mega Man X2. Se você já jogou ou se você está conhecendo o game aqui pela Gameplay do canal. Deixa um like se você está gostando do conteúdo de Mega Man X2 aqui no canal. Também assistirem no canal para não perder as próximas partes da Gameplay do Mega Man X2 e dos próximos Mega Man que serão lançados no canal. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fique com Deus e... Fui! Tchau, tchau.